O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes O seu anime favorito pelo celular ou pelo PC, link na descrição do vídeo E aí galera, beleza? Não tá baixando uma parada com mais vídeo detonado do GTA Vice City Vamos lá então, da início é mais uma opçãozinha do jogo Aqui nós vamos para Love First, de novo, que se eu não me engano aqui Vai ter, parece que um fã lá, obcecado pela Love First, que é matar os caras E ele vai se vestir de mulher, pra pegar, pra se disfarçar no meio da multidão Que a Love First vai tá dando autógrafo pros fãs Daí o cara é obcecado pelo Love First e quer matar ele Quer matar a banda quer dizer Isso aí lembra muito, lá os Beatles Que o fã obcecado pelo John Lennon matou, matou o John Lennon É, esses fãs são meio retardados um pouco, quase ok Bom galera, aqui depois de descobrir ó Esse Rytown Aid é uma farmácia Aí a gente vem aqui ó, é uma farmácia ó Tem Life pra pegar Energia pra pegar ó E aqui vai ter a Espirina ali Que deixa o jogo mais lento até, pra pegar essa Espirina É uma farmácia, só queria mostrar pra vocês E quem tá precisando de energia, é só ir ali que pegar Doideira né Vamos lá, da início é a opçãozinha então Essa opçãozinha aqui né, difícil É, tranquila até, só ter paciência um pouco E pra cá onde tem, aquele baralho ali ó Dentro daquela garagem tem um colete, quem quiser pegar E mais uma vez galera, queria falar pra vocês que O motivo de eu estar postando vídeo a noite Que a galera não sabe, que eu falo no vídeo Ninguém escuta porra, parece um bando retardado É que eu tô postando anime direto no Akuma Animes A gente, dono do site, nós estamos Direto postando os animes que saíram fora do ar E postando anime novo E pra mim só tem tempo de eu postar vídeo a noite Por isso que meus vídeos eu tô postando a noite E não tô fazendo muita live E eu quero que vocês entrem no Akuma Animes Site de animes, link na descrição que é muito bom Vocês vão gostar galera, é isso aí Vamos lá, da início é a opçãozinha então Eita véi, eu sou muito burro mesmo, entrei aqui dentro Ah foda-se Vamos pra cá então, vamos dar a início é a opçãozinha de nome Que nome? Psicopata assassino Pesicopata assassino Pesicopata assassino Eu não sei o que é, é Heave Stockman, Heave Gan Esse cat, nós não sabemos ele, mas ele nos conhece Como esse cat, sabe o que é sobre nós Sabe o que o Willi gosta de suas mulheres em casa, hein Ou o que o Percy gosta de você Calma se você fosse um bando, ele é um bando Se eu gostar de ele, ele não pode Ei, eu amo o Rockets, certo? Mas escuta pra esse cat O cara, ele quer o Lovefist morto Morto, Tommy Lovefist morto Você sabe o que eles dizem de um bom homem jovem, mas Tommy, você tem que salvar o Lovefist Nós temos um sign-in em duas horas, e eu acho que... E os garotos pensam que o Stalker vai tentar um negócio de monstro Então galera, vamos levar essa limusina aqui ó Até o local dos autógrafos Que a Lovefist vai dar autógrafo pra gente Quer dizer, vai dar autógrafo pros fãs E vai aparecer o Travecão Que vai querer matar a Lovefist Só chegar aqui perto aqui ó Não não, eu tenho ver o homem, o Lovefist aralikou minha vida Então galera, o negócio é ir atrás da Lovefist Não sei se vocês perceberam, quer dizer, atrás do cara que quer matar a Lovefist E acabar com ele, ó É só tu chegar perto dele E começar a atirar a arma Se tu não tiver arma, começa a bater nele Até se explodir o carro Não sei se vocês perceberam, mas na parede da Lovefist Tinha o álbum do Iron Maiden Só que tava... Tava editado Pra ter escrito Lovefist Pô, velho, Rockstar Cara, Rockstar, dessa vez foi... 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 Como é que tu fala? Foi... Foi ligeira, hein? Não, ligeira não, porra Foi... Foi burra Veio fazer um próprio... Design dela, não Aí, ó, o carro tá pegando fogo, ó O cara vai morrer Morre, Traveca Não morreu, beleza Só dar um tiro nele, ó Pra morrer o Traveca E a polícia tá vindo atrás de mim É legal Ganhamos 4 mil Se não me engano, acho que eu matei o... Matei ali o cara Ou foi atropelado, beleza Ainda... Ficou o nível de procurado da polícia Porque eu fui roubar esse jipe SBF Injection Bem na frente da polícia Vai completar uma missãozinha, é isso que importa Eu vou lá salvar o jogo E galera, entra no Akuma Animes Site de Animes, muito bom Eu sempre divulgo, mas acho que nenhum de vocês entram Não sei porquê, tem medo de entrar Porque acham que vai dar Alguma merda Não, galera, pode entrar de boa O site, o site vale a pena vocês entrarem Site de Animes Tem desenho Tem filmes Quem quiser Coisas, se não tiver no site Só fala com a gente que a gente posta E entra aí, sem medo Quero vocês entrando aí, galera Esse é o motivo de eu estar Postando vídeo mais à noite É porque eu fico de manhã Até a tardezinha Lá no site, postando os Animes Arrumando os links quebrados Repostando os Animes E postando Animes novo Daí, por isso que eu tô assim, galera Postando vídeo à noite Mas entra lá com o Animes, galera Vocês não sabem aí O quanto eu vou ficar feliz Vocês entrando lá no Akuma Nimes E vale a pena, galera O site de Animes é muito bom É isso aí, eu vou ficar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Se gostou do vídeo, dê joinha Comenta, favorita Se inscreva no canal Entre no Akuma Nimes É isso aí Lives vai demorar um pouquinho Mas logo vai ter mais lives É isso aí, valeu E fui Canabraba E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri